É pra dançar! É pra tocar no paradão! Bora, 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 olha a pegada, olha o sucesso! É forró de mina! Os CDs autorizados! A potência é aqui! É pra dançar! É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito de uma né Hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito de uma né Hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Tem um vizinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado e só levo blá 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 Enquanto isso meu CD tá revendendo O povo todo tá querendo deixar o doido encantar Tem um vizinho dizendo que eu não canto Que tem um asa quebrada e não consigo ruar Fica cansado, por favor, segura a bola Que eu já tô caindo fora, ponto Passe! Aí o couro come, asa cresce, o bicho pega Vamos tá pra esses tochinhas Quem manda nessa rodeta Aí o couro come, asa cresce, o bicho pega Vamos tá pra esses tochinhas Quem manda nesse... Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Alô, William Sala, esse cara é diferenciado Oh, solinho bom Balança Olha a pisada, olha o sucesso Cidês autorizados, a potência é aqui É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos de humané Hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir num cabané Hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos de um mané Hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na vagaceira, vou dormir no cabané Tem um vestinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado e só levo blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo O povo todo tá querendo deixar o dor de cantar Tem um vizinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado e só levo blá 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 Se tá cansado por favor segura a bola E eu tô caindo fora Aí o couro cresce, asa cresce e o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha quem manda nessa budete Aí o couro cresce, asa cresce e o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha quem manda nessa Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Vai! Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Vai! Alô, só motos aí, ó! Bora! Segura! É só enchendo e derramez pra dançar CD's autorizados Ô, pisada, amor! A potência é aqui! Mandar um alôzão pra galera de Santa Rita! É o nosso patrão aí, o William! Esse cara é diferenciado, viu? O original e ponto! Oh, paixão! Acaba não, Lugão! CD's autorizados! A potência é aqui! É pra dançar! Todo dia mesmo é coisa, todo mundo quer saber Como que andam as coisas entre eu e você E eu que não tenho força pra aceitar que te perdi Diga que o nosso amor não vai ter fim Ninguém consegue perceber Meu desespero, meu sultão Dizem que eu e você nascemos um pro outro De dia com meus amigos Com o vasinho, o violão De noite a desespero Eu sou tudo solidão De noite a desespero Eu sou tudo solidão Sem você Sem você Sou um cara complicado Sem você Estou no caminho errado Sem você Tô no beco sem saída Sem você Sem minha vida Sem você Sou um cara complicado Sem você Estou no caminho errado Sem você Estou no beco sem saída Sem você Sem minha vida Opa! Balançar aí que é sucesso, viu? CDs autorizados A potência é aqui Alô Fernando Fede Alô Ventis Alô Ventis Alô Ventis Alô Ventis LAM castrados CIDs autorizados, a potência é aqui Fui de uma rota, não bagunça danada E todo mundo dançando mole, molinha O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasando no salão do miudinho Aqui a pouco se ouviu um cochichando O agarrado velho dizia assim Tu tá querendo dar, tu tá gostando dar Tu quer o velho, né? Ou vem pro velho, ou vem pro velho Tu quer o velho, porque sabe que é que tem Tu tá querendo dar, tu tá gostando dar Tu quer o velho, né? Ou vem pro velho, vem Tu quer o velho, tu quer o velho Porque sabe que aqui tem Fui no porró, tava bagunçada, não E todo mundo dançando mole, molinha O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasando no salão do miudinho Daqui a pouco se ouviu um cochichando O agarrado velho dizia assim Tu tá querendo dar, tu tá gostando dar Tu quer o velho, ou vem pro velho Tu quer o velho, tu quer o velho Porque sabe que é que tem Tu tá querendo dar, tu tá gostando dar Tu quer o velho, ou vem pro velho Tu quer o velho, tu quer o velho Tu quer o velho, ou vem pro velho Ô, fizeram o bom CDs autorizados A potência é aqui É pra dançar Opa, pancada morreu Corrão de miras falando de amor, viu? Alô, William Santos Segura que essa é sucesso Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Chupa! Ô, fluido bom! Alô, Gil, se segura aí! 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 O meu coração querer Eu já saí com o D Não consigo te esquecer O meu abraço é só você que tem O meu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai Bora! Só você O meu coração querer Eu já saí com o D Não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O meu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai Bora de sucesso! É pra dançar! É pra dançar! Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e fui pro cabaré tocar Toquei, 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 toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Um dia desci meu telefone e tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desci meu telefone e tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Toque, 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 nunca varé, machinha, pouco homem, machinha, muita, mole Toque, 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 nunca varé Toque, 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 nunca varé Arrocha, mamãe Forró de Minas é o rei do piseiro No balanço do forró, balança todo mundo entende Por onde passa todo mundo se balança Essa alvinha fica doida na pegada dessa dança E tome uma, tome duas devagar Whisky, Red Bull, piseiro pra começar Devagarzinho eu vou curtindo essa testança Vivendo uma ganância com dinheiro pra gastar Opa, piseiro bom Balança Balança Forró de Minas é o rei do piseiro Balançando forró, balançando o mundo entende Por onde passa todo mundo se balança As alvinha fica doida na pegada dessa dança E tome uma, tome duas devagar Whisky, Red Bull, piseiro pra começar Devagarinho eu vou curtindo essa pestança Vivendo uma ganância com dinheiro pra gastar Alô, William Sandro Gravando tudo ao vivo Segura aí, patrão Alô, William Sandro Balançando forró de Minas, assim ó Mandando um alôzão pra galera do Curujão Convidei a mulherada pra dançar no rela Rela, rela, puxa o rela, coxa o rela No peitinho dela Correla vai gostoso na comar de Gabriela Passeia no tiseirinha no forró Convidei a mulherada pra dançar no rela Rela, rela, puxa o rela No peitinho dela Correla vai gostoso na comar de Gabriela Passeia no tiseirinha no forró Grudado nela Chegou um guarda, só tá sacanado Disse meu amigo, esse forró tem que parar Chegou um guarda, só tá sacanado Disse meu amigo, esse forró tem que parar Já era de madrugada Nós caiu no rela, 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 puxa o rela No peitinho dela Correla vai gostoso na comar de Gabriela Passeia no tiseirinha no forró Grudado nela Balança, balança Aola Williamson Aquela brazou É pra dançar Convidei a mulherada pra dançar no rela Rela, rela, puxa o rela Correla no peitinho dela Correla vai gostoso na comar de Gabriela Passeia no tiseirinha no forró Grudado nela Convidei a mulherada pra dançar no rela Rela, rela, puxa o rela Correla no peitinho dela Correla vai gostoso na comar de Gabriela Passeia no tiseirinha no forró Grudado nela Chegou um guarda, só tá sacanado Disse meu amigo, esse forró tem que parar Chegou um guarda, só tá sacanado E disse meu amigo, esse forró tem que parar Caralho de madrugada, nós caiu com ela Ela, 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 bicho, ela, no peitinho dela Eu vê lá, vai gostoso, na comar de Gabriela Passei a noite inteirinha, porró, deu dado nela Ao vivo! Porró de Minasinha Alô, Jocim, segura aí Alô, Jocim, segura aí Mandar um alôzão pro amigo Rony, lá em Montalvânia Alô, Rony, aqui é lá da Sol Entra no clima, escute o batidão Tá tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Piauí e Maranhão Só toca meu forrão, a nova sensação Entra no clima, escute o batidão Tá tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Piauí e Maranhão Só toca meu forrão, a nova sensação Ceará e Tocantins, a galera é demais Só não posso esquecer O estado de Goiás Balança! Forró de Minas, o pisado é diferente Alô, William Sori Gravando tudo ao vivo Passei lá na Bahia, meu CD tá estourado Olha, olha, olha o sonfonado A periguete tá dançando Veja só o rebolado Olha, olha, olha o sonringado Valeu, valeu moçada De todos os paredões Toca meu forrão No carro de som Valeu, valeu moçada Que bota pra moer Toca meu forrão Até o dia amanhecer Valeu, valeu moçada De todos os paredões Toca meu forrão No carro de som Valeu, valeu moçada Que bota pra moer Toca meu forrão Até o dia amanhecer É pra dançar! Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão Tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão Forró de mina é em toda região Forró de mina é em toda região A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Ô tá com pau aí, você vai descer novinha Chama na bota Novinha vem aí, novinha chica Novinha vem aí, novinha chica Novinha vem aí, novinha chica A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha Vou tá com pau aí, você vai descer novinha Novinha vem aí, novinha chica Novinha vem aí, bumbum, pode balançar Novinha vem aí, novinha chica Novinha vem aí, bumbum, pode balançar Novinha vem aí, bumbum, pode balançar Novinha vem aí, bumbum, pode balançar É pra dançar Vem aqui, balança o ponto Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada é segura, eu vou gostar Como é que faz, chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Vem aqui, balança o ponto Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada é segura, eu vou mostrar Como é que faz, chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Olha por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é segura, eu vou mostrar Como é que faz, chega mais, chega mais Chega mais, chega mais, chega Olha que chama, chama As meninas pra mexer, pra mexer, pra mexer, pra mexer Com o dedinho na boquinha Começou a rebolar, rebolar, rebolar Quem é que balança o ponto? Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada é segura, eu vou mostrar Como é que faz, chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Quem é que balança o ponto? Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada é segura, eu vou mostrar Como é que faz, chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Quem é que balança o ponto? Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chama, chega mais, chega mais, chega mais Olha que chama, chama as meninas pra mexer Pra mexer, pra mexer, pra mexer Com um dedinho na boquinha começou a rebolar Rebolar, 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 rebolar Vem aqui balança o pó, todo mundo ganha Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Olha que chama, chama as meninas pra mexer Pra mexer, pra mexer, pra mexer Com um dedinho na boquinha começou a rebolar Rebolar, rebolar, rebolar Quem é que balança o pó, todo mundo ganha Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Ui, ui, rocha mamãe Mais um sucesso aí, ó Um alusão pra galera da Enzomania Hora de sucesso assim, ó Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vem No meu guarda-roupa tem a foto sua Fica imaginando você toda nua Só eu e você Mas você não percebe Finge que não vem Eu estou a flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabela, numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabela, numa boa Numa boa Opa! Balança que é sucesso Forró de Minas ao vivo Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vem No meu guarda-roupa tem a foto sua Fica imaginando você toda nua Só eu e você Mas você não percebe Finge que não vem Estou a flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabela, numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabela, numa boa Numa boa Ao vivo Estúdio William Santos Dramando tudo É pra dançar Então, vamos viver numa boa Vamos viver numa boa E aí 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 E aí